Dizia um amigo meu que o simulador deveria se chamar, não é brincadeira não, Working Title Flight Simulator Pois é, hoje eu vou te mostrar mais uma novidade presente tanto no TBM quanto no Longitude É inacreditável o que eles estão fazendo com essas aeronaves, vem comigo Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulandes, para quem não me conhece Meu nome é Anderson Lucas e é um prazer imenso ter você aqui comigo Olha pessoal, não repara que eu estou meio rouco, porque complicado, complicado, mudança de tempo é aquilo Mas não se esquece também do curtir, do joinha, se inscreve no canal Se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações Valeu galera, então olha só, estamos aqui, Rio de Janeiro hoje está assim, nublado Péssimo aqui em casa, está chovendo, ventaninha, uma coisa feia Mas estamos aqui com o TBM 930 para poder mostrar Aí o defosão, o defosão, só estou com aquele pé que em Rensa, que depois eu vou mostrar onde instala E já tem para todo mundo, inclusive Estou aqui no Santos Dumont, pois é Essa aeronave, ela para quem gosta, é uma aeronave maravilhosa E ela é muito boa, mesmo o defosão, ela sempre foi muito boa Agora é claro, com esses updates da Working Title, melhor ainda Olha só pessoal, vamos dar uma olhada aqui Vamos aqui, vamos botar aqui na GPU, beleza Isso, generator por enquanto não Vamos dar uma olhada aqui nas telas Isso aqui que eu queria mostrar para vocês Porque, deixa eu ver aqui como são as câmeras dessa aeronave Está aqui, CTRL 2, vamos pressionar a tecla mais à direita Isso, e a gente está aqui, ele ainda está fazendo ali um alinhamento Deixa eu tomar um cafezinho, enquanto isso Alinhamento feito, aí praticamente temos a divisão das duas telas Está aqui, split, é só a gente trocar aqui Opa, apesar que aqui, não, é nesse cara aqui É aqui, MFD, isso, agora sim É melhor Bem, e aqui, claro, a gente tem nessa telinha aqui de baixo Que eu vou trazer aqui no zoom Deixa eu ver se está aparecendo ali bem na tela Nós temos aqui opções do MFD Eu estava em Powerfly Display MFD e aqui é rádios Pilha de rádios, MFD que é essa tela aqui E PFD que é essa tela aqui São, obviamente, opções equivalentes a cada tela Então vamos aqui ao MFD Deu símbolo de, às vezes, clicar aqui E a gente vai vir aqui em Aircraft System Isso, para você dar uma olhada aqui Então a gente tem aqui opções Como peso combustível, elétrica Aqui, General, está vendo? A gente consegue ter aí um status da aeronave E eu acho que isso aqui ainda estão até fazendo Tem muita coisa acontecendo Vindo aí, nesta, nesta, elétrica aqui Está vendo? Olha só Todos os sistemas estão sendo feitos pela Working Title Está vendo? É isso que eu quero mostrar Está vendo? Tudo Aqui é o Lightning Control Que é, aí justamente, o brilho, essas coisas Mas você tem tudo aqui Porra, cara Os caras estão fazendo um trabalho incrível Mas incrível mesmo nesse simulador Por isso que até se brinca Working Title Flight Simulator Porque os caras estão dando sangue Mas aqui, olha só Esse íconezinho novo aqui O Simbrief Pois é Você vai clicar aqui E você já vai ter aqui, claro, né? Como autenticar sua conta do Simbrief Diretamente na aeronave Cara, isso é sensacional No caso, você vai, aí, praticamente Colocar ela junto aos aviônicos, tá? Beleza? Feito isso Olha lá A gente já tem aqui até voos, né? Esse aqui foi o meu último voo Que eu fiz lá com a live do Iron Maiden 747 para provar De Galeão para Londres Heathrow Não sei como é que fala o nome do aeroporto Que é o BC666 Mas você pode fazer o teu plano de voo E fazer a importação desde o Simbrief Para diretamente para a aeronave Porque os caras estão tirindo Estão tirindo É, pois é, meu amigo É incrível, né? E também Não deixa de ter a parte de charts, né? Então aqui você está no Rio de Janeiro Ele já é automaticamente identifica E já te traz lá quem? 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 Claro, nós já fizemos uma integração Simbrief Então automaticamente Como o Simbrief pertence à nave Graf Então automaticamente ele já herdou Toda aquela conta e jogou aí dentro da aeronave Cara, isso aqui não é brinquedo não É sensacional E reparem só que a primeira carta Que ele já me mostrou aqui De cara De cara foi qual? A do aeroporto Por quê? É importante, né gente? Para poder usar ela Isso também já está disponível no Longitude Tá ok? Temos aqui Departure Olha, todas as cartinhas aqui bonitinhas Bacaninhas, né? Então é questão agora só de voar Lembrando, pessoal Tem mod de TBM Tem mod de Longitude Não funciona Tem que arrancar fora Para não dar conflito Por quê? O pessoal veio falar aqui Ah, porque o 787 não está funcionando Estalei o beta Fiz isso, fiz aquilo Aí tu vai ver lá O cara tem O Heavy Division O Coru Acho que é isso Cara, que eu nunca gostei dele Eu já Quando eu vi de cara Eu já falei Pô, cara Porque os caras não fazem a porra De um negócio mais fácil Já compilado O cara tem que compilar Dentro do avião Fazer uma Herdar arquivo de outra Eu já nem perco meu tempo com isso Porque eu já sei que vai ser Não vai ser bom Mas os caras estão fazendo Esse trabalho aí Eu queria trazer para vocês Para vocês poderem realmente ver Como é que está O nível Das aeronaves Defoe Tá? Do Flight Simulator Voltando aqui ao menu principal Eu vou te dar a dica Que é a seguinte Caso você não tenha Muitos aviões Aqui no Flight Simulator Eles tem um pacote De improvements De enhancements Né? Dentro De melhorias Né? Vamos traduzir De melhorias Para ele Por exemplo A310 Tem aí também O TBM O Longitude DC3 Tem uma galerinha Você vem aqui no Marketplace É muito simples E você vem aqui Olha Eu acho que se eu botar aqui Em Ó Ó Vamos ver aqui Em Aí o cara Tem que saber escrever Né? Enhanced Aqui ó Se ele botar só isso Escrito Tá? Ó E vem aqui embaixo É lá embaixo que tá Porque eu já vi aqui Só que o meu Estou tudo instalado Olha O TBM 930 DC3 Enhanced Citation Longitude Enhanced E Airbus A310 Tá vendo? Eles estão aqui No 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 rodapé Aqui dessa página Dessa busca Que eu fiz De enhancements Tá? E vale a pena Ter eles Porque olha só Esse aqui Por exemplo Cara São Kais De update É É 8 10K O outro aqui É Também É 50K Enfim O DC3 E o Airbus Como eles mexem Com textura Aí sim Eles são mais pesados Mas como a gente Tá falando De aviônicos Da Working Title Então a gente Tem que dar Uma exclusividade Pra esses dois É A visibilidade É pra eles Então são pequenininhos Esses updates E eles facilitam Muito a vida De quem gosta De simular O Working Title Tá? É isso pessoal É um vídeo curto Só pra mostrar pra vocês É Simplesmente ridícula A integração Como é que você faz Você vai lá Autoriza Yes, yes, yes Next finish Fecha a coisa Já volta o simulador Já tá tudo lá funcionando É O Flight Simulator Traz muita facilidade A vida dos usuários Realmente Cada vez mais ridículo Mexendo no simulador Tá? Mas Enfim Tem aquelas pessoas Que sempre querem dar Aquele grau E pra dar o grau Você entra aí Né? Via computador Apesar que no celular Também dá Mas tá exibindo Meio errado Você entra aí Em simulanderson.com Isso Pois é Vem aqui na Ó Tem esse botãozinho aqui Precisa de suporte Pois é Precisa de suporte Pra X-Plane 11 Microsoft Flight 8 ou X-Plane 12 Você entra aí E fala Clica aqui no botãozinho E fala com a Vanessa Pois é A Vanessa vai E agenda o horário Temos vagas ainda Pra essa semana Tá? A gente melhora A questão da performance A gente faz aquela organizada No teu computador Né? Não só no simulador Mas também no Windows Claro Eu não vou fazer Serviço de técnico Entenda É um serviço técnico Voltado pro simulador Eu vou melhorar tudo No Windows Pra que o simulador Possa deslanchar E também Não só pro Pro Flight Simulator Pra X-Plane 11 e 12 A gente também faz Esse negócio Dessa organização No computador E também Tira aí bugs Cara Tem cada bug Um mais doido que o outro Mas simulanderson Aqui tá dando conta Até agora Mas é mais ou menos isso Olha Não esquece do curtir Do joinha Se inscreve Se não for inscrito Ativa o sininho Pra receber notificações Pessoal Hoje eu vou botar Lá no clube de membros Pois é Pra tripulante e apoiador Eu vou botar Vídeos Olha A galera Ah mas só tá pagando É muito caro Não sei o que Eu tô fazendo uma exclusividade lá Um mês depois que ele for lançado Ele cai Pra um membro Tradicional É mais ou menos isso Vamos que vamos Até o próximo vídeo E Ui Tamo junto Tchau Tchau